Digo, dá pra se aposentar investindo mil reais por mês durante 10 anos? Hum, será? Nesse vídeo aqui, você vai entender não só essa resposta, ou seja, quanto vai chegar de renda passiva se você investir mil reais durante 10 anos? Mas você vai aprender aqui um monte de coisa. Essa aqui é uma verdadeira aula de economia, tudo de graça, só por você, ó, tá aqui no canal, a cara da riqueza. Eu fiz um short, gente, exatamente com esse tema. Dá pra se aposentar em 10 anos com mil reais por mês? E tem uma galera aqui falando que sim, que tá juntando lá uma grana que vai se aposentar, ó. Vai chegar o INSS um dia, vai entrar num colapso e ela vai ter lá a renda dela. E aí tem gente falando que eu não considerei a inflação, que isso, que aquilo. Bora pra uma aula super completa, você vai sair daqui entendendo tudo. A primeira coisa que você precisa entender é que a gente vai usar aqui ao longo desse vídeo dois tipos diferentes de investimentos. Aquele que a gente chama de renda fixa, que é quando você empresta o seu dinheiro pro banco na expectativa de receber esse dinheiro de volta com juros. Então você vai ter o rendimento mensal ali, juros sobre juros, tá bom? E a gente vai repetir essa mesma análise, mas com fundos imobiliários. Então você vai entender aí as principais diferenças entre um e outro, tá bem da hora isso aqui. A gente vai usar a nossa planilha dos juros compostos, maravilhosa, só que com uma modificação. Porque agora eu vou mostrar pra você o corrigido da inflação. Então qual foi o dinheiro ali descontando a inflação na conta e qual vai ser o rendimento também corrigido. Pra que a gente tenha uma ideia. Será que daqui 10 anos eu consigo viver com esse dinheiro que eu tô investindo? Antes da gente começar, o que você precisa entender? Um conceito de economia bem legal, que explica porque é que a renda fixa não é tão fixa assim. Na verdade ela vareia bastante, tá gente? Olha só, esse gráfico aqui, ele mostra aqui na linha verde a taxa selic. Ah Diego, mas eu não sei nada, eu não sei nem o que é taxa selic. A taxa selic é a taxa mãe de juros do Brasil. É o governo que decide essa taxa. E aí quando a gente empresta o nosso dinheirinho lá no banco, quando você vai lá no Nubank, no Banco Inter, no Itaú, emprestar o dinheiro pra deixar ele rendendo, quando esse dinheiro volta pra você, ele rende exatamente o que a selic vai render. Pegou a ideia? Mas a selic fica variando. Então na verdade o rendimento dessas caixinhas aí, dos cofrinhos da vida que a gente vê, o CDB, o RDB, olha como ele varia gente. 8, 11, 12, 13, 14, 10, 8, 7, aí vai... Nossa, olha a ladeira aqui na pandemia, né? Chegou a 2% de rendimento. Nossa, Diego, mas por que que varia tanto? Isso aqui acontece por efeitos macroeconômicos do mercado. A taxa selic, gente, ela fica justamente na mão do governo, porque o governo precisa ficar, ó, regulando ali os pontos pra nossa economia não estourar pra nenhum lado. Você percebe que a linha vermelha aqui, ó, que é a linha da inflação, ela acompanha essa taxa aqui, esse gráfico verde? Olha lá, quando o vermelho sobe, o verde sobe. Quando o vermelho desce, o verde desce também. É um zigue-zague conjunto. Nossa, mas por que é que isso acontece, Diego? São vários os fatores que fazem isso aqui acontecer. Mas pense o seguinte, ó, se a selic tá alta lá, hoje, por exemplo, 13%, um monte de dinheiro dos investidores ao redor do mundo todo acabam vindo parar aqui no Brasil, porque a taxa selic tá alta, o governo tá pagando uns juros alto. Pense o seguinte, lá nos Estados Unidos, hoje, eles estão com a taxa de juros, a selic deles lá, em 5%. E olha que é uma taxa super alta, porque geralmente os Estados Unidos trabalham ali em torno de 1, 2% nos últimos 20 anos. Como os Estados Unidos tá pagando 5% hoje em dia, a pessoa que investe lá internacionalmente, o investidor lá ao longo do mundo, ele vai pensar, nossa, pra que que eu vou colocar o dinheiro no Brasil se o dinheiro dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, está pagando 5%, com um risco quase que zero, porque os Estados Unidos é que garante esse dinheiro. Então muitos investidores acabam indo investir lá, na economia americana, porque ela é menos arriscada do que a brasileira. É por isso que o governo decide manter a selic alta, porque aí vai ter gente que vai falar, nossa senhora, mas o Brasil, bom, não é um país tão arriscado assim, tem seus riscos, mas a 13% vale a pena, vou botar meu dinheiro aqui, na caixinha do Nubank brasileiro. Tô fazendo esse teatrinho pra você entender, mas é exatamente isso que acontece. E aí quando vem investidores internacionais investir aqui no Brasil, eles estão comprando o nosso real, eles estão pagando esse real com a moeda do país deles, ou em dólar, sei lá, por exemplo. E isso faz com que a nossa moeda valorize, porque tudo é uma questão de oferta e demanda. Então, quando a selic se mantém alta aqui, geralmente o dólar vai cair, geralmente a gente tem uma economia com menos inflação. Afinal, se o dólar cai, o preço da gasolina cai, e o preço da gasolina já justifica quase o preço de comida, arroz, lei, tudo que envolve aí transporte na rodovia, ou seja, quase 100% do Brasil, transporte rodoviário. Por outro lado, quando o governo começa a cair muito a selic, cai, 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 e aí os investidores que tinham dinheiro deixado aqui aplicado, decidem sair, eles começam a fazer o quê? Tira o dinheiro do Brasil, e aí a nossa moeda, o real, começa a cair, 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 o dólar começa a subir, e aí a inflação, olha aqui, a inflação subindo aqui, exatamente porque a selic estava lá embaixo. Então, o que você precisa entender? Esse zigue-zague aqui vai acontecer o tempo todo. Por isso que para considerar isso nos nossos investimentos, a gente precisa sim levar em conta a inflação, e levar em conta uma média do mercado. Não é porque hoje está pagando 13% que vai continuar assim para o resto da vida, afinal você viu que isso aqui é variável. Então, bora lá para a nossa parte prática. Primeira coisa que a gente vai definir aqui é exatamente a inflação. Eu olhei a inflação dos últimos 20 anos, e a gente teve aqui uma média de 5% de inflação, tá bom? Isso aqui é ao ano. Então, vamos usar ela aqui. Mesma coisa a selic anual. A selic anual, ela varia muito, você já viu, já chegou até 17, 20% lá no passado, lá perto de 2000, dos anos 2000. Só que na média, ela fica ali próximo de 10, 9, 11%. Então, aqui eu vou considerar uma taxa selic anual de 10% para a gente entender o que acontece aqui com as nossas contas. E aí, imaginando então que a selic está 10%, o CDI, que é o irmãozinho da selic, ele vai estar 9,9%. Nossa, por que Diego não entendi nada? Porque o CDI vai estar sempre 0,1 abaixo do que a selic, tá? É sempre assim, é uma regra isso. E aí, eu vou investir lá no investimento 100% do CDI, isso aqui vai me render ao mês, pessoal, 0,79% ao mês. O que isso significa? Que se eu investir 100 reais, eu vou ter de rendimento mensal, 79 centavos. Tirando o imposto, 67 centavos. Se eu investir 500 reais, eu vou ter 3,95 de rendimento, tirando o imposto 3,36. Se eu investir 5 mil reais, 39,49 aqui ao mês, descontando o imposto 33 mensal. Vamos testar aqui, 25 mil. Ia render para a gente 197 e 167, com 70 mil reais. Ia render 552, 4,69 descontando o imposto. Ai, tá bom, Diego. Entendi quanto vai render, mas eu quero saber, e se eu colocar mil reais por mês? Quanto que eu vou ter ao longo de 10 anos? Para isso, gente, a gente vai usar essa segunda parte da planilha. Então, se liga, vamos combinar aqui. Primeiro, eu vou te mostrar quanto que vai render esses mil reais ao longo do tempo investido. E também vou te mostrar o acumulado, descontado da inflação. Ou seja, qual seria o seu poder de compra de verdade lá na frente? Além disso, eu vou te mostrar o rendimento da época e o rendimento também descontado da inflação. Vai ter isso aqui. E depois, eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer para aumentar o nosso rendimento, porém considerando fundos imobiliários. Você vai ver que a gente vai chegar em um lugar legal aí. Então, aqui nessa primeira parte aqui, a gente tem o nosso mês. Então, mês 1, mês 2, mês 3, 4, 5, até o mês 120, que seria o nosso décimo ano. Afinal, em um ano tem 12 meses. O valor acumulado. Então, por exemplo, se eu aportar aqui 50 reais hoje, você vai ver que eu tenho zero hoje, mas no mês que vem, o total acumulado vai ser de 50 reais. Ok? A gente tem então aqui o valor acumulado, que é tudo que a gente já investiu junto lá na conta, quanto dinheiro a gente vai ter lá na conta. Só que esse valor acumulado, ele vai sendo o quê? Corrigido com a inflação. Então, como a inflação está 5% ao ano, você vê que já caiu, né? Você já colocou dinheiro, já começou a perder já. Olha que maravilha. O pobre não tem sossego nem na hora de investir, né? 50 reais você botou, já foi para 49,80, tá? Por quê? Porque em um mês já vai desvalorizar e 20 centavos da tua inflação. Porém, vai ter um rendimento. Olha que maravilha. Vai render ali 40 centavos. Já que a Selic vai estar 10%, ok? E aí a gente tem o rendimento corrigido, que está em 39 centavos ainda. A inflação ainda não conseguiu deteriorar muito, né? É bem pouquinho, porque isso aqui vai acontecendo ao longo do tempo ali. Então, agora, vamos fazer a nossa primeira simulação. é com mil reais por mês. Olha só, então. Coloquei mil reais lá, então no próximo mês eu vou ter mil, só que corrigido da inflação, 995. Ah, digo, não estou entendendo. Meu dinheiro vai diminuir, então? Não, criatura. Teu dinheiro não vai diminuir. É o teu poder de compra que vai diminuir sem que você perceba. Afinal, é isso que a inflação faz, gente. O seu dinheiro que você vai estar vendo lá na caixinha do Nubank, do Banco Inter, vai ser os mil reais. Só que esse dinheiro já não está valendo mais mil reais assim. Isso não te pertence mais. Se você fosse comprar alguma coisa com esse dinheiro, ele estaria valendo, na verdade, 995. Ah, entendi, Diego. É quando eu resgatar, então, que eu vou ter 995? Não, criatura. Se você for resgatar, você vai resgatar os mil. Só que, por conta da inflação, esses mil não compram mais o que antes os mil comprava. Agora ele vai comprar só o que 995 de hoje compra. Pegou a lógica da coisa? O dinheiro que aparece lá é um. É uma ilusão, entre aspas. Mas o dinheiro de verdade é esse aqui em vermelho. Por isso que a gente vai ver o que vai acontecer com vários cenários aqui. Está muito legal. Vai acompanhando até o final, você não vai se arrepender. Esses mil reais, vão render por mês presente 7,90 reais. Por mês, esse dinheiro vai pingando lá. É os juros que a gente vai ganhar, ok? O juro corrigido seria 7,87. Então, você vê que ainda está pouquinho, porque em um mês, a inflação ainda não fez efeito quase que nenhum. Só que a gente vai ver isso aqui todo mês. Então, depois de um ano, depois de um ano aqui no décimo segundo mês, você vai ver que a gente já colocou lá 11 mil reais, que na verdade já tem 11.444, porque foi rendendo, lembra? Que ele vai rendendo todo mês aqui para a gente, 40, 48, 56, 64, 73. Todo mês está rendendo e cada vez rendendo mais, né? Mas esses 11.444 não estão valendo mais a mesma coisa. Eles estão valendo 10.900 por conta da inflação. A inflação fez o poder de compra desse dinheiro aqui, cai, ok? Isso vai te render 90 por mês, que na verdade vão ser 86 por mês, se você pensar no poder de compra que você vai ter lá no futuro. E aí você continua, mil reais por mês, mil reais por mês. Vamos ver o que acontece em 10 anos? Ah lá, linha 120, mas isso aqui ainda está errado, tá? Eu vou te explicar por que isso aqui está errado. Ó, no mês 120, a gente estaria com 196 mil reais lá na conta, porque esse dinheiro foi rendendo. Esse 196 mil, na verdade, eles vão ter o poder de compra de 120 mil de hoje em dia. Então, no fundo, o seu dinheiro foi para 120 mil. Peraí, Diego, mas colocando mil reais por mês, em 10 anos eu teria colocado 120 mil. Eu teria, se eu deixasse então embaixo do colchão esse dinheiro, daria no mesmo? Não daria no mesmo, não. Porque se você deixar o dinheiro embaixo do colchão, esse 120 mil que você está deixando embaixo do colchão, ele não vai se corrigindo, ele não vai rendendo. Então, lá daqui 10 anos, 120 mil não vai valer a mesma coisa, tá? Aqui a gente está falando que você vai ter 196 mil. E aí, sim, esses 196 mil vão estar corrigidos, bonitinho ali, e você vai estar com 120 mil de verdade ali. Isso significa que você estaria com rendimento de 1.550 reais por mês, que, na verdade, são ali próximo de 953 reais. Nossa, Diego, mas por que você falou que isso está errado? Como assim? Ah, olha como só a maioria das pessoas que fazem vídeo para o YouTube, até eu mesmo, inclusive, não consideramos isso aqui na conta, porque não dá para ficar fazendo um vídeo de meia hora explicando toda vez isso. Mas esse vídeo serve para você entender a fundo as coisas. Então, por isso que eu vou te explicar. O aporte, gente, que a gente está fazendo continua mil reais. Mas você vê que mil reais não vale mais a mesma coisa. Então, qual que seria o certo? O certo seria a gente começar com mil, para que a gente ir corrigindo esses mil com a inflação. Afinal, o nosso salário vai estar aumentando ao longo desses 10 anos. A economia inteira vai estar fazendo o dinheiro valer menos. a gente vai receber esse dinheiro de alguma forma. Nosso salário vai subir, nossos rendimentos vão aumentar, nossa empresa vai lucrar mais se você tiver empresa e assim por diante. Você entendeu, né? Então, se você começa com mil reais hoje, o certo é você ir corrigindo esses mil com a inflação. Vamos ver a diferença que isso vai ter ao longo do tempo na tua vida? Então, olha só. No segundo mês, em vez de investir mil reais, você vai investir mil e quatro reais. Esses quatro reais a mais justamente são o quê? A inflação. é quanto você tem que ajustar o teu dinheiro pra você continuar lá aplicando. E aí, no mês três, você vai precisar de cento e oito reais e assim por diante. Vamos fazendo isso aqui pra todos os meses? E aí, você vai ver que no final de dez anos, olha só a diferença, galera. Você vai estar com duzentos e quarenta e dois mil reais. Esses duzentos e quarenta e dois mil vão, na verdade, ser cento e cinquenta mil do poder de hoje. Você vai estar de rendimento ganhando mil novecentos e dezesseis e hoje em dia significa mil cento e setenta e nove. Com o poder de compra aí de mil cento e setenta e nove, quase um salário mínimo aí que você vai ter, tá? Isso aqui, gente, em dez anos. Se você deixar quinze anos, aqui, ó, no mês cento e oitenta, você vai estar com quinhentos e vinte mil, que na verdade vão ser duzentos e cinquenta e quatro mil. Quatro mil por mês entrando pra você, que na verdade vão ser dois mil. Então, você vê que até o décimo ano, você vai estar com mil e cem reais de renda passiva. Do décimo pro décimo quinto, você já consegue mil reais a mais de renda passiva. E isso aqui, já colocando a inflação na conta, ó, que tá em vermelho aqui. A gente tá vendo a coluna aqui em vermelho. Então, você vê que você pulou de mil e cem pra dois mil reais em cinco anos só. Se a gente for olhar em vinte anos, gente, ó, três mil, você já subiu mais mil reais. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? No começo, é mais difícil. Conforme o tempo vai passando e você vai reinvestindo esse dinheiro, você vai corrigindo o seu aporte mensal com a inflação, você vai tendo uma renda cada vez maior. Ai, Diego, mas quinze anos é muito tempo. Pro INSS, você precisaria ficar trinta anos contribuindo e o limite de idade ainda vai subindo todo ano, praticamente. Então, quando você chegar lá, você vai conseguir se aposentar com noventa e nove anos de idade. Então, assim, quinze anos não é nada perto disso tudo, tá? Não dependa do INSS, ok? Ai, Diego, mas e com fundos imobiliários? Meu rendimento ia ser melhor? Sim, seu rendimento iria ser melhor com fundos imobiliários. Por quê? Quando a gente pega um fundo imobiliário de tijolo, ele tem a característica de, ó, valorizar com a inflação. Então, ele corrige a inflação pra você. Eu peguei aqui uma média dos últimos fundos imobiliários, ó, e eles estão rendendo de dividend yield, uma média de 7% ao ano, tá? Peguei isso aqui, ó, o XPLG, 7% nos últimos cinco anos. XPML, 6%, mas você vê que hoje ele tá pagando 8, 8.6. Por quê? Porque na pandemia ficou sem dividendos. Então, isso aqui fez a média dos últimos cinco anos cair. Então, dá pra considerar aqui 7% também, em cenário normal, né? Se não for considerar a pandemia. E aqui o KNRI, que é um outro fundo de tijolo, ó, pagando nos últimos cinco anos 6%. Então, eu vou considerar aí mais ou menos 7% ao ano de dividendos dos fundos imobiliários de tijolo, porque num cenário normal a gente consegue isso aí facilmente, ok? Só que o fundo de tijolo tem um detalhe, ele paga o 7% mais a inflação. Então, vamos considerar isso aqui, ó. E se a nossa Selic fosse exatamente isso, o 7% mais o valor da inflação. Então, eu vou somar com esses 5% aqui. Aí, a conta muda, porque o fundo de tijolo, ele vai se valorizando, ele vai pagando cada vez mais dividendo conforme a inflação sobe. Porque quando a inflação sobe, o valor dos aluguéis, o aluguel que o lojista paga no shopping, dos galpões logísticos, e etc., o aluguel vai sendo reajustado, vai ficando mais caro. Então, sim, esse efeito vai acontecer. E agora, vamos ver o que acontece aqui nos nossos 10 anos investindo. E lembrando, investindo R$1.000 por mês, começando com R$1.000,00, e reajustando esse valor aqui com a inflação. Olha lá, em 120 meses, teremos aqui R$267.000,00, que na verdade serão R$164.000,00 em poder de compra, R$2.516,00, ou seja, R$1.547,00 por mês. Já tirando a inflação, já fazendo todo o processo aqui para você entender quanto é que você teria de renda começando com R$1.000,00 hoje, daqui 10 anos. Gente, isso aqui pode parecer difícil de conseguir, mas se você começar com pouco dinheiro hoje, logo você chega nesse aporte de R$1.000,00. Escreve o que eu estou te falando. Eu comecei com R$50,00,00 por mês. Hoje, eu invisto R$12.000,00 por mês, todo mês. Eu comecei com pouco e você vai aumentando, vai aumentando. Vai criando mecanismos. A sua mente vai criando mecanismos de ganhar mais dinheiro depois para você começar a investir. Isso aqui começa a ficar viciante até. Tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Ah, Diego, mas você mostrou a parte teórica, entendi, mas e a parte prática? Como que eu aprendo isso? Antes de eu te falar isso, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para que o YouTube recomende os próximos vídeos da Cara da Riqueza que estão imperdíveis para você, ok? Deixa um comentário que eu leio todos os comentários e agora sim, eu vou deixar o vídeo que mostra a parte prática disso aqui. Você vai aprender a investir em renda fixa e fundos imobiliários na prática, na prática, tudo passo a passo. Vai nesse vídeo agora que eu te espero lá para você aprender tudo isso aqui. Até o próximo vídeo e até mais!